Bom dia meu povo, estamos aqui pilotando, voltando para Portugal, essa paisagem muito bonita, Espanha, Madrid, levou um bocadinho, tudo muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado também, cuidado redobrado, vamos para Portugal, vamos aproveitar essa paisagem, de todas as vezes que eu vim para Madrid nunca peguei assim, no máximo era um bocadinho de neve lá em cima das montanhas, hoje está bonito, bastante, até os telhados ali das casas estão branquinhos, Bem legal, olha que bonito, eu moraria em uma casinha assim, Aqui nas traturas é invernal a frente, tirando a neve da estrada, o GPS está aguentando, é isso aí galera, bom dia para todo mundo, é em Deus e vamos lá!